Oi, gente! Eu sou o Théo Pavel e essa aqui é a minha irmã. Oi, gente! Eu sou a Valentina Pavel. E a gente vai jogar Minecraft Bad Wars, né? Sim, vai ser muito legal. Se vocês não sabem como que é... Já vai aí... Vamos entrar. Se vocês não sabem como que é o Bad Wars, você vai ter uma base e vai ter um montão de outra pessoa com outras bases. E daí você vai ter uma cama que você tem que tentar proteger. E depois você tem que matar todo mundo. É. Então, gente, já vai deixando o seu like aí nesse vídeo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Sim. Espera. Entramos aqui. A gente já entrou e vai aqui, ó. Nessa caminha. Sim. Clica aí. Vai. Qual? Doubles. É. Esse? Aham. Pode ser mesmo? Ah, vai. Deve ter. Cadê você? Ali, você. Atrás. Atrás de você. Gente. Oiê. Eu nunca joguei com esse mouse. Eu tô jogando com esse aqui. Esse? O porquinho? É só um porco. Você é a Alex, né? É. Vamos. Será que vai ter um jeito de... Aqui, ó. Slash party. Slash party invite. Slash. Eu tô chamando a Valentina pra um party pra gente ficar junto, né? Uhum. Jogar junto. É... Tina. Anderlein. Opa. Anderlein. FF5. Aqui. Como que eu clico? É. Ah. Aí, a gente tá no mesmo. Aham. E agora vamos jogar... Cadê? Cadê? Um... 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 Arenas? Não, aqui. A gente tá indo. Não. Eu cliquei. Aí, você entrou. Entrou? Aham. Yes. Tá, agora a gente vai começar aqui. Fazer esse carinho cair. Será que eu consigo fazer? Ah, não. Não dá. O vidro... Uh, vai, 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 vai. Tá. É, vai aqui, ó. Ah, eu tô comendo. Eu também. Não. Gente, a gente não conseguiu entrar no mesmo. Não. O que você tá? Eu tô... É, eu tô no pink e você tá no... Aqua. Mas a gente joga assim mesmo? É, vamos jogar, né? Vamos tentar. Vai. Eu acho que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Não, eu quero ganhar, hein? Se vocês acham que eu vou ganhar, escreve aí, hashtag Théo. Se você acha que eu... Escreve aí, hashtag Tina. Eu vou ganhar. Gente, eu não sei fazer. Aqui, ó. Não sei fazer isso. Como é que eu clico aqui? É, esse daqui da direita. Ué. Vai mais pro... Pra ele. Vai mais perto. Ué. Uma cama já foi destruída, hein? Foi qual? Foi a... Meu Deus, eles já morreram. Eu vou pegar o quê, será? Eu vou matar um carinha. Acho que eu vou tirar isso daqui, gente. Não pegou lá, você morreu. Ah, não. Meu amigo não pegou lá pra proteger a cama. Não! Você morreu? Mas você não... Sua cama não está destruída. Meu Deus, o branco está indo... Meu Deus, tem um carinha aqui em mim. Ai, gente. Tem um cara bem ali em cima. Olha isso, olha isso. Olha ali. Eu estou vendo o time branco. Cadê o seu time? Acho que está... Ué. Eu não estou vendo o seu time, não. Não! Deu o quê? Não! Gente, não! Ele está ali! Eu estou ganhando. Ele matou. Ele destruiu. Não! Você morreu? Eu perdi. Não! Ele destruiu, gente. É o meu amigo. Eu estou indo pra... Minha cama. E aí, depois ele me matou. Caí. Meu Deus do céu. Como que eu vou pra... Pra baixo? Pra baixo? Acho que é shift. É. Cadê você, Théo? Eu estou na base pink. Agora, essa? Sua de coisas... Oi? Qual? Eu sou pink. Deve estar por aí. Ué. Vem perto do branco, eu acho. É, está aberto do branco. Ali. Ali, meu. Tá. Tá. Joga aí. Gente, agora eu estou aqui no Théo. Minha espada de... Gente, olha. Como que chama? Stone. É... Não! Destruiram a cama. Não! Eles viram... Ah! Não! Ai! Ai, ai. Pedra? É... É, pedra, pedra. Slash... Livro. Ai, eu consigo também? Não, só eu. Então tem. Né? Não, você faz também. Você faz também. Tá. Slash... Livro. Agora a gente vai ir pra outro... É... Outro jogo. E vamos tentar estar no mesmo time essa vez. É, eu não sei como faz pra... É... Não sei também. Ó, quick play. Vem aqui. Vai. Vai, 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 vai. Aí, gente. Acho que a gente está... Talvez não... Vamos... Essa daqui? Será? Não. Ué. Sai. Sai. Não, não, não. É aqui, ali. Entrei, entrei. Eu entrei. É. Achei que era pra tipo escolher o seu time, né? Uhum. Uhum. Será que a gente vai ser no mesmo time essa vez? Não sei. Talvez. Tenta fazer esse negócio aqui, ó. O quê? Slash... Team... Team? Party. Party. Não. É, sem espaço, né? Não, é party, não é team party. Ah. Só party. Hum. Não. Não, party invite. Não, então, mas é só pra eu te... A gente já está no mesmo party. Vai. Ah. Tem pouca pessoa. Vai. Vai começando em 20 segundos. E já deixa o like aí, pessoal. Sim, deixa o like. A gente vai dar um montão de like. E fazer outros vídeos desses. É, se vocês quiserem outros vídeos do Minecraft, escreve aí, escreve tipo, qual tipo de... Qual tipo que vocês... E a gente não está no mesmo. Não, eu estou no mesmo. Eu estou no mesmo. De novo. Sério. Ué, no branco não tem ninguém. Se vocês quiserem tipo mods, sei lá, mods, essas coisas assim, só escreve aí embaixo e daí a gente vai provavelmente jogar. Gente, o carinho do outro não está fazendo nada, hein? Ele está parado. Meu Deus. Imagina a mamãe e o papai aqui no Minecraft jogando isso. Isso é muito engraçado. É. Qual... Qual... É... Aqui de madeira. Gente, eu não consigo, Theo. O quê? Ué, tenta... Tenta fazer... Tenta mudar seus negócios. Esse daí. Eu já... Eu estou pegando uma... É... Ferro. E... É... É... Espera, qual que é o... É o... O quê? É, esse aqui, esse aqui. Muda pra tipo... Não, muda... É, sei lá. Ou R. É, vem. Vem, só vou apertar R e daí deve dar. Eu vou comprar... Eu saí sem fazer. Não! Entra de novo. Não! Eu vou tentar ganhar isso daqui pra você, Valentina. Meu Deus do céu. Ai, gente. Foi sem querer que eu saí. Ou será que eu... Que eu saio e a gente já vai pra outra rodada? Ah, vamos... Sabe aí. Tá. Duas horas depois... Gente, a gente finalmente conseguiu... É... Ficar no mesmo time. Sim, ó. E agora a gente já tá jogando um jogo. A gente... É o verde. Sim. Vamos começar aqui. Então, o que que eu pego primeiro? Eu acho que... É... Ou lã... Ou... É, pega o lã primeiro. Compra duas vezes. E agora pega um... Isso daí. É. Sim. Tá. Agora eu preciso pegar o lã... E um... Um espado de velho. Theo, tem alguém indo pra cá, eu acho, hein? Sério? Sim. Ué! Mas... Meu Deus do céu. Eu preciso mudar. Ué. Theo, eu não sou bom em construir isso aqui não, hein? Eu construí. Porque você... Como você sabe, tá difícil. Eu sim. Aí, coi. Eu vou fazer mais uma camada. É um mapa de balões. Onde que a gente vai? Acho que a gente já vai ali pro meio, tá? Tá. Vai, 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 vai. Você tá matando alguém? Não. Eu tô construindo. Tá. Uh! Minha mão acabou. Eu tenho aqui. Fica construindo aí a... Na cama. E eu vou... Eu vou comprar aqui. Eu tenho seis... É... Como que chama? Um negócio de gold. Gold. O que será que eu compro? Porque eu compro mais uma, mais uma. Theo. Oi. Tem uma pessoa querendo vir pra cá. Ah, tô vendo. Eles são do azul, né? Uhum. É. São azul. Eu vou... Ai! Eu vou pegar... Como que chama? Esmeralda, eu acho. Vou botar aqui. Não, um diamante. Um diamante. Vamos tomar cuidado, né? Porque tem que... Vai, oito segundos. Será que eu... Não. Meu Deus! Olha o tanto de proteção que eles têm. Hum, meu Deus. Tá. Eu vou... Ó. Eu peguei um diamante. Uhul! A gente tem que tomar cuidado com eles. Porque eles estão parecendo... Pega o diamante e pega esse negocinho aqui, ó. O quê? O... Pra melhorar isso aqui. O quê? É isso? Não, esse aqui. Esse. Isso? Não é isso? Não. O daí é de minerar. Eu acho que é isso. Então pega. É dois diamantes. Não, eles estão aqui. O quê? Eles destruíram a nossa cama. Meu Deus. Já? Gente, eu nem vi. Eles construíram de volta pra mim. Vamos tentar matar eles? Deu! Cai. A gente morreu. Vamos ver mais uma vez, então? Vamos. Meu Deus do céu. Uhul! Três. Vamos tentar ganhar. Vamos tentar ganhar, né? Sim. Vamos. Vamos, gente, amarelo. Né? Aham. Vai, foca aí. Vamos lá. Não perde não. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ui! Tô ganhando. Tá dançando aqui. Vai, já vou comprar. Meu Deus, olha o tanto de... Ferro que eu já tenho. Nossa! Esse aqui tá bom? É, então... Gente, olha que fofinho. Não, olha... Só olha... O mundo. Olha, que legal! É de páscoa. É tudo de páscoa. Os ovos estão, tipo... Quebra... Será que é chocolate no meio? Deve ser, né? Não sei. Talvez. Come, dá uma mordida. Vai estar lá... Meu Deus, eu já vou... É... Demora mais pra quebrar, né? Sim. Vai, acho que eu consigo pegar um pouco. Eu peguei o outro de não. Olha, eu peguei... Eu peguei... Como chama? Armor. Proteção. Ah... Proteção pra mim. Pra mim não vai não? Não. Eu só pra... É 30 feco. Eu já tô montando aqui. Meu Deus, alguém já... Já perdeu a cama. Eu preciso de mais 2 de madeira. 2 madeiras. Eu preciso de mais ferro. Ferro? Quanto você precisa? 30. Eu... Aqui, ó. Mas quanto você tem? 26. Ah, você já pegou. Você já pegou. O que será que eu pego aqui? Hum... Acho que eu vou pegar... Hum... Uma... Careta. Bom... Daí eu consigo quebrar... É... Quebrar a lã e a madeira. Uh, achei que você me deu um susto! Eu tinha que ir a outras pessoas. Vai. Eu vou deixar... Quanto que é o outro negócio? O quê? O que é o outro negócio? O... Outra... O quê? É... Do... É... Dois e... Negócios. Eu tô guardando o meu... Diamante? Minhas coisas aqui. No meu... Eu também vou botar. Eu vou botar aqui. Eu tô... Eu não tô guardando aí. Eu tô guardando aqui, ó. Que é tipo... O seu. Que ninguém não consegue dizer. Eu vou botar em tanto mesmo. Eu vou botar só todo o meu... Gente, esse... O quê? É... Esse baú aqui... Ninguém consegue... É só o seu. Só eu consigo abrir ele... Com as minhas coisas dentro. Se outra pessoa abrir e não tiver botando nada... Não vai ter nada. É, não vai ter nada. Só vai ter o que eles foram. É. Pai, eu tô aqui no... Você comprou isso? Esmeralda. Por quê? Não. Não confia. Isso aí é pra lã, né? Eu vou pra lã. Eu peguei uma esmeralda. Não. É. Esmeralda. Vou pegar outra. Eu vou pegar... Ah, eu vou pegar o meu ouro... Pra mim pegar... Ai! Caiu. Uma... Sword. Uma espada? É. Eu tô com... Eu tô com medo de alguém vir pra cá e eu estiver aqui sozinha. Será que eu tô com a espada doido aqui? Não. Eu tô com duas esmeraldas. É, cadê? Aqui. O que você comprou? Eu vou comprar uma outra espada. Meu Deus. O medo de estar aqui no meio. Pra aí, onde que a gente tá? A gente é amarelo, né? Uhum. Tá, eu já tô indo. Tô indo, tem um. Será que tem outra esmeralda aí? Sim. Eu tô com três esmeraldas. Opa! Então vai logo, porque tem alguém vindo pra cá. Não sou eu, eu acho. Ah, tá. É você. Eu só tô mudando de cair, né? Pera. Ah, foi. Como? O que será que a gente pode comprar? É diamante isso? E eu tenho... Eu só tenho esmeraldas. É... O quê? O quê? Ah, aqui é esmeralda. Gente, eu vou tentar ir lá. Eu tô com medo, porque eu nunca vou. Seis esmeraldas. Pera, se eu morrer, eu pôr com tudo, né? É. Tudo, tudo como? Tipo... As suas coisas. Tipo, lã, ferro e essas coisas. Não, mas só isso mesmo, né? Acho que é. Você fica com a espada, mas só que volta pra madeira, a espada. O que será que eu compro, Valentina? Não sei, eu tô pegando só uma esmeralda aqui. Eu vou comprar... Uma coisa de esmeralda. Ah, você tem uma? Daí a gente consegue pegar a obsidian. Sim. Vai, droga. Quanto é obsidian? Quatro. Não é muita. Aqui, eu vou botar aqui, ó. Aqui, eu não sei. É, droga, droga. Só droga. Dois? É. Peguei. A gente consegue comprar a obsidian agora. E vai ser melhor, né? Quantas que vai ser? Quatro? Quatro. Então, eu vou ir lá dentro. Usei isso, ó. Não, mas não é pra água, né? Não, eu sabia que você tava quebrando isso? É. Obsidian, a gente tá... Não, não, não. Bota lá na frente, porque a pessoa vai lá da frente. Vai, será que... Tenta pegar mais esmeralda lá pra gente pegar tudo. Ai, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Eu vou tentar matar ele. Ele pegou o negócio. É, só tô me sentado. Eu vou pôr tudo do lado. Ai, tem duas pessoas brigando aqui. Cuidado, eu vou correr pra trás. Vou correr pra trás. Ai, gente. É, isso daqui. Isso daqui. E... Então, eu provavelmente tô levando eles pra nossa vaga. É, não, não tá vendo não. Eu peguei mais uma. Pegou? Quer? Ó. Vou botar no meu outro chefe, no meu baú. Isso é o baú. Isso é você. Meu Deus, eu tô... Olha isso, o tanto de coisa que eu tenho. Nossa. Eu consigo pegar negócio de ferro. Eu também preciso. Quantos que é? O que? É 12. 12 o que? É... É gold. Tá. E eu vou tentar pegar mais. Espada de ferro. Eu já tenho a espada. Será que eu pego mais? Nada. Eu tô pegando aqui as coisas. Eu vou pegar mais blocos, será? Acho que eu pego, né? Pode ser. Agora... Vamos construir. Não sei. Eu vou pôr as coisas de volta no meu baú. Aqui, ó. Eu tenho... Eu tenho... Ó, acabou de cair mais esmeralda lá. Cadê você? Tô aqui na nossa cama. Aqui, aqui, aqui. Pra você pegar... Atenção. Será que eu vou... Ah, o diamante tá ali. Onde? É ali, ó. Cuidado. Eu sou bom. E daí eu caio. Ó, o rosa, o cinza e o vermelho já morreram. Olha. Só tem a gente, o verde, o azul e o branco. Cadê aquilo de amarelo? A gente é amarelo. É, a gente é amarelo. Eu vi o verde e o azul brigando. Não, eu vi o azul e o aqua brigando. Aí o azul matou o aqua. É, o aqua já... Já morreu tudo. Então eu tô pegando aqui o diamante. Olha aqui. Será que tem quantos? Quatro? Imagina eu cair. Não cai. Vai, vai, vai. Ui! Vai, o que será que eu compro? Pra um negócio mais rápido? Sim. Tá, comprei. Eu tenho mais dois. O que será que eu compro? Ai, é doze. Eu achei que era nove. O quê? Armadura. É doze, é doze. É... O que é que eu compro? Tá bom, tá bom, tá bom. Será que a gente tenta matar alguém? Alguma coisa assim? Ó, a gente pode ir na base do aqua. Mas ele deixa... Ah. Pegar as coisas dele. Uh! O verde morreu. Uh! Uh! Quase que eu caio. O lado. Foi o azul. Tá matando todo mundo. É, então. Eu não vi o branco ainda. Não? Não. Você vai aí? Eu também não vi branco. Eu vou lá no aqua. Será que eu fico aqui? Não sei. O azul tá indo pro branco. Ah, ali o branco. O branco tá bem do lado do aqua. Não, então não tá. Ele tá indo pra lá, ó. Ah! Blueberry was destroyed. Yes. Tá, destruíram a cama azul. Dos azuis. Eu consigo comprar. Então o branco destruiu. O que será? Eu vou comprar isso daqui, ó, tá? Se eles foram na nossa base. Tenta aí no negócio. O quê? Do branco. Pra você destruir a cama deles. E eu fico aqui. Então eu vou comprar isso. Cuidado. Cuidado. Pra você não ir morrendo. Hum. Aqui. Vai, tá? Não, não consigo comprar mais nada. Vai, vai, vai. Aí, eu comprei. Tá, eu vou pôr aqui no meu baú. Pra eu ver se eu morrer. E eu fico aqui nos perigosos. Eu tô vendo alguém daqui. Ah, não. É só carinha. Meu Deus do céu. Então eu vou no branco ali. Isso. Ah, meu Deus. Eles têm... É endstone. Mas eu tenho uma picareta. Então vai. Mas eles são bem... Os dois estão na base. Ah, então se pega. Um acabou de teleportar. Pra onde? Não sei. Eu só vi ele pela... Não, né? Pera, pra onde que ele pode teleportar? Não sei. Ele joga aquele negocinho? É. Não vai, não vai ainda. Eles... Eles voltaram na base. Eles vão te ver. É. Eu vou comprar mais bloco. Falta uma pessoa. Uma pessoa do azul. Uma pessoa? É. Só? Aham. Meu Deus. Não sei onde. Imagina aí. Eu quero que a gente ganhe isso. Imagina. Uhum. Uh. Ó, pelo menos a gente está quase ganhando. Eles seriam da base. Você tem esmeralda ou valentina? Não. Não? Eles estão na nossa... Eles estão na nossa base. Ai! Eles estão explodindo. Mata, 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 mata. Eu morri. Eu estou vendo, eu não estou vendo. Eu estou indo. Não! Não! Ele fez eu morrer, então... Não! Gente! A gente estava morrendo. Morrendo. A gente foi segundo! Ah, não. Foi terceiro. Não! Ai, ai, gente. E foi o branco. Foi o branco, né? É, então, o branco eu não vi em nenhum lugar. Foi legal, né, esse jogo. Se quiserem ver outro vídeo, de a gente jogando isso, ou outras pessoas jogando Minecraft, já escrevem aí no comentário. Já deixe um like, já inscreve no canal. E um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!